Polishop Sauté Grand A Polishop Sauté Grand se destaca como a melhor frigideira antiaderente do mercado atualmente, e eu vou te contar o porquê. A sua principal proposta é oferecer um cozimento uniforme e sem que os alimentos grudem, isso graças às suas 6 camadas estruturais que garantem a alta durabilidade e um desempenho superior, mesmo em baixas temperaturas. Além disso, ele é compatível com todos os tipos de fogão, incluindo indução. A Polishop Sauté Grand tem um diâmetro de 24 cm, que é um tamanho ideal para diversas preparações. O seu revestimento antiaderente é composto por 6 camadas, que proporcionam um cozimento uniforme e impedem que os alimentos grudem, garantindo praticidade na limpeza e no uso diário também. A estrutura robusta e o acabamento premium só asseguram que essa frigideira não descasque mesmo após longos períodos de uso. A compatibilidade com todos os tipos de fogão, incluindo os de indução, também traz mais versatilidade ao produto. E apesar dela não acompanhar uma tampa e não ser lavável na lava-louças como os demais modelos, a sua construção durável e a capacidade de manter o desempenho ao longo do tempo super se destacam no mercado e são os pontos mais elogiados. E falando nisso, com uma avaliação média de 4,7 estrelas baseada em mais de 560 opiniões, a Sauté Grand simplesmente é amplamente apreciada pela galera. O preço atual é de R$ 225,48 lá no mercado livre e os comentários destacam principalmente a durabilidade e a eficácia da antiaderência, embora alguns mencionem a necessidade de cuidados específicos para manter o desempenho ideal. E apesar do preço mais alto, a galera acredita que a qualidade super justifica o investimento aqui. E pra você que tá pensando em comprar a Sauté Grand, lembra de seguir as instruções de cuidado para garantir a sua longevidade, tá? Evita choque térmico e uso de utensílios de metal. A manutenção com óleo de coco também pode ajudar a manter a antiaderência. E adquirir a tampa separadamente pode sim ser uma boa opção se você precisar. Mas no geral, a Polishop Sauté Grand é uma excelente opção no mercado pra você que procura uma frigideira antiaderente de altíssima qualidade e durabilidade também. O seu desempenho superior e acabamento premium super justificam o investimento, já que apesar de ser um preço mais alto, vai durar aí pra quase uma vida inteira.